Na telinha, então, você acompanha, agora é oficial, primeira queda, e só já lembrando, o Fabio, agora a gente vai vendo a distribuição das primeiras quedas, já temos aí os primeiros quadros já dropando, a galera do 10 também já caiu, que cada eliminação na Pro League vale 20 pontos, primeiro lugar na queda, 300 pontos, 200 para o segundo, e o terceiro, eu vou puxar pela minha memória aqui, enquanto o tempo também está puxando, 100 e alguns nuggets, eu também, 170, 135, 105, 80, 60, e por aí, vai, beleza? Então a gente já vai vendo a primeira distribuição aí, a gente acompanha lá onde já se aprovou se manda ali passando por Clock Tower, parece que vai ficar por ali mesmo e abandonada, Felp. É, abandonada, um jogador acabou nos conectando, né, a gente vê que são 45, 47, desculpa, os jogadores vivos nesse momento, a equipe da Laude caem ali na região de Clock Tower, enquanto a gente vai vendo o Tatashi, né, da equipe da Black, né, que vem com a sua tag de BK, trocando já contra o time da Easy por ali, né, então vamos ver como que vai ser esse começo, né, acabaram caindo juntos por ali. Tatashi, por sinal, tem uma foto ali de um panda fofíssimo, inclusive. Vamos vendo, já na primeira queda vamos acompanhando, Tatashi com seu squad, temos o Lenda por ali também, chegou um pouquinho devagar, né, o Ardinetto, é meio italiano, Felp. Odirnetto. Odirnetto, beleza, tem ele com seu figurino de John Wick, né. E aí Califa com o God, o Mag, né, os times vão agora se estabelecendo, né, duas equipes aí nessa região de Shipyard, na verdade tem mais equipes, né, a gente tem a equipe da God juntamente ali com o time de número 12, né, o time da OC, que também está presente, os conhecidos como os lendários, né. Perfeito, então, o Nefiro, ali também tem o NBZ, ou eu não sei pronunciar esse nome, a gente vai se acostumando devagarinho, né, porque agora a galera já está pré-definida, a gente vai se habituando uma hora ou outra aí com o nome da rapaziada, vai pegando, tendo esse primeiro contato, a primeira queda então da fase de grupos da Pro League. Bacana aí essa skin, né. É, diferente. Clara é o nome da fera. E é importante mencionar, New Grills é uma equipe, é um squad formado apenas por mulheres, né, Felp? É legal isso, fico muito feliz de... É, é um diferencial, né, na semana passada a gente tinha a MC Maelen, né. Mas eu acho que não era um squad, a Maelen jogava com um time misto. Exatamente, era um time misto ali, mas é interessante a gente ver essa queda pra conseguir acostumar um pouco com a estrutura e o plano de jogo de cada uma das equipes, né, a equipe da Laude tem muito espaço pra trabalhar, o Hangar, a Factory tá livre. A gente tem uma concentração de equipes nessa parte norte do mapa, né, junto ali em Shipyard, Plantation, ali em Bullseye também, próximo do Graveyard, a gente tem muitas equipes que estão naquela região. E olha God, resolveu, veio, não sei dizer se foi realmente uma falha ou um lag na queda ou se veio pro esquema tástico de quebrar o squad. Eu acho que o Mega acabou se perdendo, na verdade eles caíram e chegaram até o confronto visual com a equipe da OC, né, e nesse momento eles acabaram se dividindo e o Mega foi pra cima ali pra tentar se dividir, agora o problema é que vai ter que se reagrupar. E tem muita gente por ali, né. Perfeitamente. Já na tela da Lara, então, você vai acompanhando, temos ali na frente a galera da FD, Itachi JNR, imagino que seja Júnior. Mas tô imaginando por aqui, né. O time da FD, que foi o time que acabou, da Fantasy District, acabou conectando com três jogadores, né. Um integrante acabou se conectando e exatamente tá aí nessa região contra a equipe da New Girls. Posicionado já então, um confronto ali eminente, são três esportes próximos pela janela, já começa a picar pra cima. Vamos vendo? É aquela história, né. Equipe que atira junto, possibilidade do dano encaixar é muito mais alta, Félio. Você tem mais poder de fogo, né. Claro. É simples a matemática, né. Você tá atirando junto com seus companheiros que, em teoria, devem ter o mesmo nível de habilidade que você, né. Então, realmente fica muito mais fácil ali de você concentrar o seu poder de fogo em um oponente só. E por mais que ele acabe se expondo, né, por um curto período de tempo, pode ser o suficiente, né. Se você tem mais amigos ali atirando junto com você. Enquanto o Mag vai pelo oceano mesmo, ele quer ir o mais longe possível pra acabar não encontrando nenhuma equipe adversária nesse caminho. pra tentar se reagrupar com sua equipe, que é essa equipe que estava em telas, né. O time de número oito, o time do Calife e companhia. Perfeitamente, então. Bia, na telinha, vamos acompanhando. É o squad da New Girls, já próximos ali. Calife também na guarda, começa a aplicar pra cima dela. Vai correndo! Já foi derrubada e eliminada na sequência, Felp. As meninas começando ali com o pé direito, garantindo a primeira eliminação da partida, né. Mandaram a Calife pro lobby mais cedo, né. Conseguiu ter a informação, tinha a inteligência na Intel, né. Que a gente diz que o time tava por ali e acabou conseguindo garantir esse primeiro abate. E o Hadz vai até mandando aqui. E aquilo, né, Hadz? É uma safe interessante, porque você percebe que ela não tá com essa maior concentração das equipes, né. Os times que estão ali nessa parte do norte do mapa acabaram ficando fora dessa primeira safe zone. É interessante pro time do Hoffman ali, que é o time da lendas da VZP, que tá na região do Centoza sozinho, né. Vai ter muito tempo pra lutear também o time da BK. A equipe da Lounge inteligente já vai rotacionando um pouco antes, né. Dominando aquela região da Factory, já que eles acabaram tendo a sua queda inicial ali em Clock Tower, pra conseguir antecipar um pouco essa rotação e se posicionar melhor pras próximas safes. Perfeitamente. Vamos acompanhando lá por cima então. Terminando de fazer a fase de lute BRV. Lá em cima temos a Fantasy District também, como o Felp mencionou. A seta é um pouco mais junto. Não nenhum squad foi whipado até o presente momento. Apenas uma eliminação que foi feita pela New Girls também, né. Aquilo que eu sempre digo pra você, né. Pra o lugar de mulher onde ela quiser. E nesse caso no Free Fire, atrás do Rift dando bala, né. Com certeza, né. Então ali realmente tem espaço no campeonato. Começando com o pé direito. Vamos ver agora o desenrolar da partida, né. A gente vê que o Mag vai fazer a volta olímpica, parece, né. A tradicional volta olímpica. Tá, tá indo. Vai querer rodar o mapa todo. Não quer encontrar nenhum time. Tá jogando da maneira mais segura possível, já que ele tá separado da sua equipe. O possível confronto entre o time da Black e com outro time da TR por ali, né. O time da TR, que é o time da Tropa Rush. Eles podem acabar se encontrando nessa... Exatamente onde você está vendo. É no time de número 3, time de número 1. O time de número 3 é a Tropa Rush. E o time de número 1 é o time da Black. E esse jogador aí, esse trem aí, veio lá de BH. É o que dizem. Dá um pão de queijo pro garoto e ele vai voar baixo aqui na Pro League. Será que esse Yoshi é o jogador que fez aquela jogada épica na season passada, né. Se escondendo na ponte. Será? Pode ser que seja o mesmo Yoshi. É que é um nick muito... É igual o Coringa, né. Coringa também é um nick muito usado por muitos jogadores, né. E tem o Braddock, né. Grande Braddock da Lounge. Tá bom, o Braddock já começou a mandar bala pra cima do Jean. Tá aqui, tá aparecendo. Mandou, sim. Já conseguiu conectar boas balas por ali. Agora vai correndo do jeito que dá. O carro tá pegando fogo. Não tem muita escolha. Galera, vai comprar esse barulho. Felipe Felp. Olha o que acontece. Já foi derrubado. Consegue ali. Alguns jogadores já vão caindo. Encaixou o carro. No carro ali. Então conseguiu encaixar mais de 150 de dano em apenas um disparo. Então deu bastante... Causou muito dano por cima do seu oponente. E por isso que tentaram resolver agressivar, né. O jogador percebeu que encaixou aquele dano. E agora a gente vai vendo a equipe da Fantasy District tentando se encurtar essa distância. Mas já tem um time marcando por ali. E vai ser complicado essa movimentação deles então. Ele já faz a leitura. É a primeira... É o primeiro fechamento de gás, né. Então é bem tranquilo. Tenta ali o... Olha informações. Então aí trollaram a gente. Com certeza. Trollados pela produção que mandou Fantasy District aqui. E não é. Fantasy Death mesmo. Fantasy Death. Que nós mencionamos a atual Fantasy Death. Que participou da primeira Pro League. E agora então... A gente tá fechando o District. Que é o que tava no nosso retorno aqui. Mas tudo bem. Fantasy Death. Maravilha. É um prazer revê-los, né. Com certeza, né. Não o mesmo time de antes, né. Não tem Charim, Drizzi e companhia. Sim. Mas realmente representando ali a tag. Então a gente vai vendo aqui pra Laude que tem essa informação da próxima safe, né. Consegue o item que dá esse predict. Então já vai se posicionando de uma maneira mais estratégica ainda, né. Mas já tem uma boa concentração de equipes por ali, né. A gente vê que o Jean provavelmente deve estar debaixo da ponte, né. Enquanto o time do Demizão vai tentando antecipar essa rotação. E alguns grados sendo feitos. Será que tem informação que tinha gente ali por baixo? Bom. Maggie que continua no seu trabalho de volta olímpica. Realmente vai correndo. Hum, foi. O Bototo. Tem muito dano pra cima. Maggie tá no chão. Foi derrubada. Tamo vendo. Vai engatinhando. O problema é que ela tá abandonada por você. A safe, o gás, vai terminar de fazer o serviço. É, o time tá muito longe, né. Acabou separando totalmente, né. O time da Califa por ali se separaram por completo. Maggie, Michel. Né. Cara, o jogador ali pra cada lado. O Jean de um lado, o tiro de um outro. Califa já foi eliminado. Então, realmente complicada a situação ali pra equipe. Vamos ver o Yoshi. Esse tradicional aí atleta. Conseguiu pegar a informação já, Yoshi. Já deu a call também. Pra galera, o respeita. Respeita é lá da minha terra. É, tropa rush ali. Conseguindo encaixar alguns disparos. Olha só. Ua, derrubado então, Bia. É a equipe feminina, o squad da New Girls. Vamos vendo. Lara, posicionada. E o Yoshi vai tentando comer. Já trabalha a granada por cima. Trem, avançando como uma bala. A Lara marotou. Foi realmente isso que eu vi, Felp? É, tá marotada ali no canto. Mas acabou sendo avistada. Agora a troca vai começar, Raul. Lara agora também tá na chota difícil pra ele. Malucona. Lá pelo outro lado, só dando aquele flanco. Tenta imprimir o dano. Se protesta também um pouco mais. Lara tá no chão. Vai ser eliminada dentro de um segundo. Silva, não perdoa. É um queridão, Felp. É, realmente consegue ali. Essas trocas, né? Duas eliminações pra cima da equipe da New Girls. Que tinha começado bem. Conseguiu aquele primeiro abate. Mas agora sofre, né? Duas eliminações ali. Duas companheiras acabam caindo. Sobrando só a Amanda e mais uma integrante. Então tá bem complicado agora pro time da New Girls. Que pode acabar sendo wipeout a qualquer momento. É, os caras ali, companhia, a galera do Squad 7, eles fizeram um loot. É, assim, eles cravaram o bandeirão em Sentosa e lutearam tudo do jeito que eles querem, né? Então imagino que tem aí o capa, a colete, está adequado pra fazer essa troca. Agora a Amanda por cima. Tem um posicionamento no high ground que é interessante. Silva, trabalha a granada. Foi muito bem. Esse é o Taramano. Vai ter que sair dali. Em velocidade, posicionado, Yoshi. Não perdoa ninguém. E o primeiro Squad, Felp, é eliminado da Pro League. É, realmente as meninas acabaram caindo agora, né? Que tive na New Girls, foi wipeado. A equipe da Tropa Rush avançou, né? Foi agressiva, foi pra cima delas. Fez um bom trabalho com as granadas, né? Isolando elas da parte de cima da construção. Forçando elas a descer. E aí era muito mais fácil. O jogador ali da Tropa Rush acabou conseguindo fazer a... Fez as eliminações e sobrou ali 5 de HP pro Yoshi, né? Foi pro pouco que ele acabou não caindo. Mas foi o suficiente, conseguiu esse primeiro wipe. Então a gente tem o primeiro time a ser eliminado. Mas o jogo mal começou, né? Tem muito jogo pra vir aí pela frente. Sim. A gente vê que o posicionamento, né? Do time do Elemento Surpresa, que é o time de número 8. Ele realmente foi bem, bem trágico, né? Nessa partida, né? O Mega acabou separando. E aí foi o Jean por um lado na ponte. O Jean Neto tá lá embaixo agora, né? Também. Então, acho que o time do Elemento Surpresa acabou jogando muito separado. E isso não é muito inteligente ali de uma forma geral. E agora a gente vai vendo como que vai se comportar agora o time da Loud, que tem essa informação do time da Black, que tá ali a longa distância. Na verdade, é o time da Stars. Sim, Bradó aqui na telinha. Com o seu chapelão de Cadillac Dinossauro, Crocodilo Dante. São várias referências aí que temos, Felp. É, a gente já vai olhando aqui, né? A hashtag, o Ez já pede um salve ali pra equipe da Ospratina. Não é platina, não. Ospratina. Tá certo, então. Um abraço aí pra galera do Spratina. E o pessoal mandando força ali pra equipe da Loud, como sempre. E todo mundo animado aqui também com essa Pro League de Free Fire. Maravilha. Você que quer interagir, quer receber a sua mensagem ao vivasso aqui por mim, pelo Felp, cola lá no Twitter e manda pela hashtag FF Pro League. Valeu? Tá liberado. Pode mandar foto, pode, né? A gente vai interagindo aqui ao longo do nosso dia. O primeiro dia amanhã tem muito mais também pra rolar. Olha o killer. E ele com o squad do Easy. Vamos vendo. Voltan, Mob também. Galera da Loud aí, que tava recebendo um alô agora. Uma fanbase incrível. Galera da Loud. E bem fechadinho por ali, né? Temos a Black. Ó, a Stars tá com o nome de Black por ali, né? Você viu o Price ali, você viu o Fix por ali, né? Tem um jogador que tem com a tag Black, né? Até exatamente por isso que eu acabei confundindo. Na verdade, tá todo mundo mesmo? Tem um Star ali. Dois com a tag de Black? É, o Fix e o Price estão ali com essa tag de Black. E também o Pires ali continuou com a tag de Stars, né? Ok. Mas, realmente, vão ser sempre conhecidos ali como Stars, né? Time que já jogou pra Liga passada. Foi uma excelente campanha. Jogou presencial, só não conseguiu ali se classificar pro Mundial. E agora a gente vai vendo mais uma safe interessante. E tem muita água, né, Rados? Acaba sendo um pouco prejudicial isso aí pro final da partida. Gosto. É uma safe pequena, que tem muita água. Mas eu gosto, na realidade. E tem uma região um pouco aberta, né? Sim. Uma região que tem montanha ali próximo a sua ponte. Mas a gente vai ver como que vai ser essa rotação. Provavelmente, muitas equipes vão acabar se cruzando agora. E a gente vai ter muitas eliminações acontecendo. Sim, voltando também. Tava esperando o coleguinha. Todo o squad da Easy já posicionado. Safe já tá bem pequena. Vão tentar essa rotação, galera da MCT. Tá ali embaixo, agora limpa a troca. Fixa já encontrou. Posicionado na negativa. Tendo encaixar o dano. Kira já recou um pouco mais. Saiu um squad contra outro. Fixa agora começa. Seu alvejado tem que se reposicionar. Sobe então o gelo. Pra garantir um pouco mais de proteção. On-piece. Ele que está em paz. É. E não é on-piece mesmo. Gostei dessa. É sensacional, né? E pegou o time de surpresa. Era o time da Easy, que já tava trocando contra o time da Styles. Lá por trás, acabou sendo... Tomou um capa lindo ali, né? E agora tá complicado pra eles. O time da Jaques tava bem posicionado por ali. Opa. Eu vi a cabecinha por ali, né? Kira então terá que pegar o máximo de informação possível. Pires também vai fazendo a movimentação. Na agressiva. Kira nem... Assim, ele respira o suficiente pra continuar os órgãos funcionando. E o time da Jaques, na verdade, MCT ali embaixo é a mão contra a Femme, né? Só pra corrigir aqui. E agora, mais eliminações acontecendo. Fixa é um, queridão, né? Garantindo mais uma boa eliminação. Ou sim. Galera da Lounge movimentando. Ele estava no veículo, levantou uma parede de gelo ali pra garantir um pouco mais de segurança. A Mobi tá atrás dela. Olha o Nil era. Boa. A bala também, Mobi já tá no chão. Tatati. Não perdoa ninguém. Mais uma boa eliminação. Vai tentar correr. Entrou uma capinha excepcional, Felp. É, consegue agora. O Aib pra cima da equipe da Mokotá Family. Acaba deixando o jogo. Mais uma equipe também caiu, hein, o Hads. Acredito que seja a equipe do elemento surpresa que deve ter sido eliminado. Só tinha um integrante, né? Tava só com o Odir Neto por ali. E agora a gente vai vendo o time tentando fazer a rotação arriscada com o carro nessa partida, né? Pode acabar sendo alvejada a qualquer momento. Enquanto a equipe da Laude tá complicado, né? A gente só tem dois jogadores e vai tentando se aproximar, mas tem a tropa rush por ali, Hads. Esse posicionamento é extremamente limitado. Uma granada bem encaixada quebra completamente ali o squad. Abriu o turno mundo junto. Agora a Rolfmann. Muita bala sendo executada, mas foi ali um canal vial de bala. Muita gente sendo eliminada nesse momento. Silva garantindo mais uma boa eliminação. Rolfmann atrás do gelo. Vai tentar a rotação. Pá, que caiu pulando, né? É, e agora o time da Braavos acaba caindo, né? Lendas da VZP, o time do Hoffman, foi ali pra cima, né? De carro, acabou andando de frente com outra equipe. E foi aquela troca meio maluca de se entender. Mas no final conseguiram waipar o time da Braavos, que agora trocas rápidas acontecendo, né? Sete equipes restantes, com apenas 24 jogadores vivos até o momento. A equipe da Laude se mantém viva por ali, mas com apenas um integrante. E vai caindo agora também o Ajax, do jogo da equipe da Makoto Family. E eu pensei que eles tinham sido waipados antes, mas não. Agora sim eles caem. Fixa caiu. É, tipo, o time da Stades vem sofrendo, mas ainda tem três integrantes, Hads. Vamos vendo lá. A Cruzinha, ou Scar, né? JNR, já tem informação na galera, vem pela negativa, Silva também correndo do jeito que dá. Pode ser perigoso esse posicionamento. JNR um pouco mais atrás. Silva, mal posicionado. Mesmo assim ele não pipoca, vai pra cima, dá o combate. Oh sim! Já foi derrubado. Foi derrubado, eu garanti a eliminação. Agora eu confesso que eu não, não me recordo, não reparei direito, né? Muita gente já por ali, meio de 12. Hoffman! Yoshi também garantindo duas boas eliminações. Vai afunilando, vai ficando cada vez melhor, Felp. Nossa! 7 e 8 nessa capa. E o Hoffman agora tá bem complicado, acaba tomando esse ano de gás, que é exatamente isso que acontece. A Tropa Rush consegue fazer esse wipe. Os times acabaram tendo que avançar pra cima dessa montanha. e por mais que tivesse um time já dominando por ali no high ground, foi muito difícil, muitos times eram de todos os lados, né? Então tem essa troca um pouco mais complexa de se fazer, enquanto o time da Black se mantém vivo contra a equipe da Stars e também da Tropa Rush. E ao mesmo tempo a gente tem ali a Makoto Family viva até esse momento. Interessante, hein? Eu que pensei que eles tinham sido wipeados, me enganei completamente. Peço até desculpas porque confundi eles com outra equipe, na verdade, mas a equipe da Makoto Family tá viva até o momento, Rad. Imagem do Atatacho então. Boa, bom gelo. Sendo levantado, ele vai dar o flanco, vai tentar esse combate fixo, já tá por ele marotá-lo também, já abriu o pixel, dando muito a bala pra cima dele. Caiu, Tatachi! Várias trocas! Meu amigo! Senhor amado! Muita gente sendo eliminada, mas o squad não brinca mais. É, a equipe da Stars agora acabou sendo eliminada. Agora, olha o One Piece pegando pelo flanco, já derruba o sim. O New que veio com o Monster Trucker ali pra finalizar atropelando, né? Mas agora vem conseguindo muitas eliminações, derruba dois One Piece, hein, Rad. Lenta novamente também agora. Diga tchau, bebê! Cinco vivos distribuídos aí em três squads. Só o New Era tá vivo da galera da BK. E tá tomando ali muito dano também. Vai ter que sair completamente abandonado. One Piece! Pega, mais uma! Não perdoa ninguém! É, senhoras e senhores, dois squads. Vamos vendo. Relizeu é o nome dessa fera. Silva também não teve jeito. Vem comigo! Puiá! É, Rad, realmente a gente teve a equipe da Mokota Family que eu tinha sacrificado eles há um tempo atrás e acabei me equivocando, né? Na verdade, eles estavam vivos. Só o One Piece que tinha caído por ali, mas acabou sendo revivido pelos seus companheiros. Mas sim, a equipe da Mokota Family garante essa primeira partida. Então, vamos lá.